Se não for difícil, não tá bom. Vão, vão, granada, vão. Vira o bumbum pra cá. Vão, fuzil, vão, magra. Vão, vão. Eu falei vão sem fazer tremer o vídeo, por favor. Tem até sombra agora no vídeo. Agora nós vamos andar lá até a porta do... Green Coast. Não tem acostamento, tá vendo? Tô escutando um carro vindo. Aí eu ensinei eles a encostar, ó. Encosta, o carro passa, nós vamos. Não dá pra enxergar que eu tô contra o sol. O sol tá batendo no visor. Mas é basicamente essa mesma rodainha todo dia. Eu coloco Cesaria, Évora. Coloco piano, bandolim, cavaquinho, saxofone. Tudo pra acalmar a negada, ó. Alguém tá ali atrás, ó. Bolt, granada. Fuzil e magra, tá vendo? E eu. 60 anos de pura travessura na mata. Correndo atrás de uma folha. Meu Deus do céu. E, ó. Haja vídeo, porque atrapalha tudo, né, granada? Ó, mas vem outro carro com... Carro com... Jet Ski. Não tem acostamento. Tem uma canaleta e aqui mata, ó. Viu, seu prefeito? Acorda. Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Pago mais de 3 mil reais, 4 mil reais de PTU. Aí não tem direito de fazer uma caminhada pra saúde. Ó, o carro passa pertinho. É assim, vida ou morte. Não posso deixar de caminhar, porque caminhar é saúde. Ginástica, pra mim, pra turma do Au Au. Tripé não vem, porque ela sai à noite pra caçar. Ela não gosta. E a gente vai. Eu vou, eu vou. Pra floresta agora. Eu vou, eu vou, eu vou. Granada, mag, fuzil. Fuzil, mag, granada. E o Bolt tá lá atrás. Vambora, que assim a gente vai. É, tem essa reta aqui. Depois tem morro, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. É difícil filmar todo dia.